Olá pessoalzinho legal, gente boa do meu Brasil Sabe o que que acontece? Quando sou eu que lavo a louça aqui em casa A nega meia manda eu lavar e a gente obedece né Faz aquela cara de que não gostou Mas no fundo o que que vai ter que falar pra ela? Confira aí Tô tão feliz lavando essa louça É tão bom Adoro lavar a louça É bem bom Que delícia Olha só Moça suja e eu lavando Que delícia Adoro Nos problemas estou sempre absurdo Não chego em perto Se não eu te moro